Barnabé, vamos recebê-lo com palmas Muito obrigado, muito obrigado, que Deus ajude vocês, que eu mereço Não é à toa que meu pai falava sempre que eu era o mais inteligente dos irmãos, graças a Deus Desde pequeno que eu era o mais inteligente, eu sempre fui mais inteligente do que meus irmãos, até para rezar Eu ia com meus irmãos na igreja rezar, quando eles estavam no Senhor eu convosco, eu já estava entre as mulheres lá fora Não, eu era tão inteligente que lá em casa nós éramos 16 irmãos, e só tinha eu vivo Os outros tudo trabalhavam Então, uma vez eu fui roubar jabuticaba do nosso vizinho O vizinho tinha uma jabuticabeira carregada lá no quintal Subi lá em cima e estou lá apanhando jabuticaba, enfiando no bolso, comendo argonha depressa para ninguém ver Quando eu olho para baixo, olha o dono olhando para cima Ele olhou para cima e falou, ladrãozinho, sem vergonha Vou contar para o seu pai, eu falei, conta agora, ele está no outro gaio O meu irmãozinho, meu irmãozinho menor do que eu, desceu lá no quintal de casa E lá estava a porca deitada, os leitãozinhos tudo mamando Foi só ele ver os leitãozinhos mamando na porca, ele voltou para dentro e falou, pai, os leitão derrubaram a porca e estão comendo todos os botões Ai, criança é um caso muito sério Ai, meu Deus do céu Mas eu, apesar de ser ainda criança naquele tempo, eu já fiz grandes descobertas Primeira descoberta que eu fiz, eu descobri que mulher tem moela Descobri no dia que morreu uma vizinha lá de casa E o marido dela estava chorando e falando Nunca mais arranjo outra como ela Mas, graças a Deus, eu fiz um grande casamento Porque mulher não dá ordem lá em casa, quem dá ordem na minha casa sou eu Não admito que mulher dê parpite lá em casa Quem dá ordem na minha casa sou eu Ontem mesmo eu acabei de jantar e falei para a mulher Camomila, você não está vendo que eu já acabei de jantar? O que está esperando para trazer água quente? Traz água quente aí que eu já jantei Dentro de dois segundos ela trouxe água quente E quando eu mando ela atrás de pressa porque ela me conhece Ela sabe que eu não lavo louça com água fria Vocês estão pensando? A minha sogra mora na minha casa Minha sogra mora na minha casa Mas se ela quiser falar comigo ela tem que se ajoelhar no chão Eu estou sempre embaixo da cama O culpado disso é eu mesmo que dei o mal costume para as mulheres lá em casa Faço tudo o que a minha mulher me pede Então, domingo passado ela sabendo que eu faço tudo o que ela pede Chegou em mim logo cedinho e falou Pois é domingo, né? Eu falei, é sim, o que que tem? Ela falou, vamos almoçar fora? Eu falei, vamos, põe a mesa no quintal Ah, quer almoçar fora não tem problema, né? Custa nada Eu gosto de fazer o que a minha mulher me pede, coitado Agora, eu sou um grande fã do meu pai Desde criança que eu admiro meu pai Até puxei meu pai nesse ponto de vista Porque meu pai é um homem de palavra Eu admiro muito as pessoas que tem palavra Tanto é que eu não acredito em mudo Porque tudo mudo é sem palavra Eu ainda não vi um mudo que tivesse palavra Meu pai ficou devendo 20 contos para o nosso vizinho Falou que não pagava e não pagou mesmo Já vi que tem muita gente aí que conhece bem o meu pai Meu pai, o que você está pensando? Meu pai não pagou o vizinho porque ele falou que ele não ia pagar Mas ele não é por fato de recurso não Porque ele é atacadista Meu pai dá ataque toda hora Eu tenho muita sorte Sou fã da minha família Minha família é uma família decente, graças a Deus Mas eu estou sempre entrando bem Estou sempre entrando bem No mês passado, saí de São Paulo E fui trabalhar na vizinha cidade de Manaus Viajei para lá num avião de luxo Num DC-3 DC-3 já todo mundo sabe Que é um avião que embarca 18 pessoas para DC-3 Quando eu cheguei em Manaus eu estava descendo na escada do avião Era aquela multidão de gente no aeroporto Foguete estourando Foguete estourando, banda de música tocando Fotógrafo por tudo que era canto Tinha fotógrafo tirando fotografia Eu virava a cara para um lado para não sair no retrato Tinha fotógrafo, virava para o outro lado Tinha fotógrafo E eu não gosto de sair em jornal e nem em revista Deus está vendo Então eu virava a cara para não sair Fotógrafo me fotografando Foi indo me aborreciar com o fotógrafo E falei Que jeito vocês querem que eu saia? Ele falou Sai da frente que você está atrapalhando o governador Deu uma régua Desci do aeroporto para a cidade Logo no meio da rua Encontrei uma mocinha A mocinha oiou bem na minha cara Falou Você não é o Barnabé? Eu falei Eu sou Mas você me conhece? Aqui em Manaus Você me conhece? Ela falou Conhece por fotografia Eu falei Você me viu em alguma revista? Ela falou Não Eu vi numa lata de banho Deu uma régua Cheguei na cidade A mocinha foi para lá Daqui a pouquinho Uma menina passeando na rua Com o pai dela A menina me viu Mostrou para o pai dela Olha ali pai Eu falei O que foi menina? Ela falou Nossa pai Ele fala Ele parece gente pai Aquela menina me deixou em paz O pai dela também Eu já estava com fome Entrei num restaurante Falei Com a mocinha que veio me atender Falei Você quer me servir aí Um almoço reforçado Que eu estou com fome Faz tempo que eu não como Ela pegou Me trouxe um peixe Um peixe todo arrepiado Acabei de comer Falei Mocinha por favor Isso aí já é o almoço? Ela falou Isso aí sustenta muito Esse é peixe 2F Falei Peixe 2F Que peixe é esse? Ela falou É frito e frio Falei Então você aumenta mais 2F Fica afiado Aí ela chamou a polícia Me levaram em cana Chegou lá o delegado Falou Então seu vigarista Como é que foi o negócio do restaurante? Falei Doutor A culpa não é minha A moça diz que era peixe 2F Frito e frio Eu aumentei mais 2F Fica afiado Não está certo? Ele falou Está certo sim Chamou o soldado Falou Aumenta mais 2F Fecha o fulano Aí eu já estava lá dentro mesmo Aumentei mais 2 para a minha conta Fiquei fechado O pior é que o delegado ficou furioso E agora Acho que está na hora da gente cantar Vocês deixam? Deixam Pode cantar? Pode Então vou cantar A sanfona da velha A sanfona da velha Eu tenho um avizinho Uma velha sorterona Que agora está aprendendo A tocar uma sanfona Por isso lá em casa Escuto todo dia A sanfona da velha Que não sai dessa agonia Nheque, nheque, nheque A velha é de amargar Nheque, nheque, nheque Ela não para de tocar Nheque, nheque, nheque A velha é um fracasso Nheque, nheque, nheque Ela não sai desse pedaço A velha, nheque, nheque, nheque A velha encomoda Os vizinhos de fato Nheque, nheque, nheque Ela enche o sapato Por isso qualquer dia Eu já tenho uma ideia Eu perco a cabeça E a sanfona da velha Eu tenho uma vizinha Uma velha sorterona Que agora está aprendendo A tocar uma sanfona Por isso lá em casa Escuto todo dia A sanfona da velha Que não sai dessa agonia Nheque, nheque, nheque A velha é de amargar Nheque, nheque, nheque Ela não para de tocar Nheque, nheque, nheque A velha é um fracasso Nheque, nheque, nheque Ela não sai desse pedaço Lá na nossa terra Lá no escorrega Lá vai um Um menininho Uma vez, coitadinho Ele tinha a cabeça Um pouquinho grande É Um pouquinho grande A cabeça dele devia pesar Assim, uns oito quilos Ele um dia O pai dele chamou ele E falou Escuta, meu filho Vai no mercado pra mim Ele falou Eu não vou Eu não posso sair na rua Que estão todo mundo Me chamando de cabeçudo Ele falou Mas você não é cabeçudo Bem, você tem a cabeça Pequenininha Eles falam isso de inveja Porque você é bonitinho Então te chamam de cabeçudo Mas a verdade é que Você não é cabeçudo Ele falou Olha pai, eu vou no mercado Se eu não for cabeçudo Eu vou Ele falou Pode ir que você não é Ele falou Então o que eu trago do mercado Ele falou Você traz Três melancia Traz uma dúzia de coco Da Bahia Dois caixas de banana E se tiver abóbora Traz umas quatro Ele falou Então eu vou levar o carrinho Pai Ele falou Não menino Traz o seu bonezinho Aqui em São Paulo É uma coisa tremenda Porque o meu irmão Até cismou de vir passar o carnaval Comigo em São Paulo Fiquei com a réve do meu irmão Caipira sem vergonha Nós estávamos na Avenida São João Vendo o corso passar Passam as mocinhas Com aqueles vestidos Sem barrigueiro É Ele pegou Oiou assim As mocinhas passando Cantando Menina vai Ele falou É vai mesmo Então Depois o corso passou Entramos num bonde E chegou uma senhora de idade Ele levantou Resolveu sentar De novo Não vou dar lugar pra ninguém A mulher olhou Falou Que gente mal educada Ninguém oferece lugar Pra uma senhora como eu Isso é terra de gente mal educada Se fosse uma garota bonita Vocês teriam levantado E dado lugar Mas vocês fiquem sabendo Que eu também já fui uma uva Meu irmão falou Eu já vi Muita coisa virar coisa diferente Já vi lagarta virar borboleta Já Já vi rato virar morcego Mas uva virar abacaxi não Na minha terra Fica fazendo fofoca aí Eu conheço a vida também Eu conheço Pois é Mas eu tinha um outro amigo ainda Lá no escorrega lá vai um Porque não é uma cidade pequena Todo mundo conhece os outros Lá você pergunta Onde é que mora aí o fulano Todo mundo sabe aonde E tinha um sujeito lá Que nunca na vida dele Ele tinha visto um espelho E ele era parecido Com o pai dele Primeira vez que ele viu um espelho Ele pegou e começou a beijar o espelho O retrato do meu pai Nossa o retrato do meu pai Levou o espelho para casa Guardou no fundo da mala Todo dia cedo ele tirava o espelho E beijava dizendo que era o retrato do pai dele A mulher dele viu aquilo Começou a ficar desconfiada Falou esse sujeito Acho que anda beijando O retrato da alguma mulher Ela também não conhecia o espelho Ela foi Ele saiu para o serviço Ela foi Pegou o espelho e oiou Oiou e falou Eu bem que andava desconfiada Ele andava atrás dessa sirigaita Foi chamar a mãe dela Que também nunca tinha visto o espelho A velha pegou o espelho E falou Minha filha Mas ele tem coragem De andar atrás desse canhão Deu uma réve Agora eu tenho réve É do meu futuro cunhado Vai casar com a minha irmã Coitada da minha irmã Não sei como é que ela vai se arrumar Porque diz que a mulher quando casa Tem que seguir todos os passos do marido Minha irmã está noiva de um carteiro Coitada vai ter que andar um bocado Esse meu futuro cunhado Ele vai lá em casa Armoça É Armoça Janta Tem dia que a gente fala Para ele dormir lá Ele dorme É Outro dia até ele escreveu Uns versinhos para minha irmã Ele escreveu assim Para minha irmã Tereza do meus encantos Seus lábios são de mer Seus olhos são meu tesouro Sua casa Meu hotel E na hora de armoçar Também tem uma coisa Quando ele senta para armoçar lá em casa A minha irmã tem que sentar ao lado dele Um dia eu falei Escuta que negócio é esse Você não armoça se a minha irmã não tiver sentada aí Ele falou Não eu sou assim mesmo Eu não sei armoçar sem uma caipirinha na mesa Por falar em casar de namorado Outro dia eu estava na minha janela Fumando um cigarro Nove horas da noite E bem embaixo da minha janela Um casarzinho de namorado Conversando Ela falava para ele Você precisa falar com o papai Ele está zangado com você Ele tem toda razão Porque afinal de contas Quatorze anos de namor Não é brincadeira E ele respondeu para ela Meu inesquecível amor Calma Você é muito afobada Logo a gente dá um jeitinho De solucionar esse problema Mas ainda dá um zero Para pensar em casamento Talvez agora Para o fim do ano Depois da minha formatura A gente dá um jeito Nesses negócios Eu falei Eu vou mostrar para vocês Se embaixo da minha janela É lugar de novela Já terminou o direito de nascer Fui lá dentro Peguei um bar de água fria Joguei no casarzinho de namorado Fechei a janela Daqui a pouquinho Entrou minha irmã Tudo moiada Não achei Outra vez Eu estava em uma procissão E aconteceu um negócio Muito interessante O sujeito estava carregando O andor Quando ele olha no chão Assim ele vê uma nota De cinco mil cruzeiros Ele botou o pé em cima E olhou para lá E olhou para cá Para ver se ninguém estava vendo Foi abaixar para pegar E quando ele abaixou Assim o andor Arcou também E o São Benedito Que estava em cima Arcou também Ele olhou para cima E falou Ei negrão Vi primeiro E agora Acho que está na hora De a gente cantar Vocês deixam? Deixam Sexta-feira Dia três A meia-noite Eu saí Para visitar O meu amor Encontrei Um gato preto No caminho E passei Uma noite De horror Eu pensei Que aquilo Fosse assombração Quis gritar Mas não saiu Nenhum suspiro Quis correr Tropecei Numa caveira E me vi De cara a cara Com o vampiro Chega aqui Pertinho de mim Rapaz Você é o vampiro O senhor é tão camarada O senhor é tão simpático O senhor não vai me morder Não vai Fala que não vai Calma rapaz Meu negócio não é homem Eu ando só de noite Eu sou lobisomem Eu gosto de brotinho Mas não gosto de homem Me vejo no espelho Que feio que eu sou Ao ver minha dentuça Meu pelo arrepiado O espelho assustado De paura se quebrou Credo em cruz Fecho a porta e apago a luz Vai logo o fruto santo Eu na beirada e a nega no canto O fantasma me emprestou Sua carruagem Meia noite eu saí pela neblina Eu que sou um lobisomem camarada Tão somente fui buscar minha menina Aos brotinhos peço que não tenha medo A ninguém eu trago mágoa nem terror O meu fraco é amar minha pequena Pois eu sou o lobisomem do amor Aos brotinhos peço que não tenha medo